Olá amigos, olá a todos aqueles que me conhecem e também aqueles que não me conhecem. Hoje estou aqui para fazer um vídeo diferente do meu habitual. Estou aqui para testemunhar algo que me tem acontecido nos últimos tempos e que em tão pouco tempo já mudou muita coisa na minha vida. Aquelas pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito preocupada com o meu planeta, muito preocupada com a humanidade, muito preocupada com tanta coisa que tem acontecido no mundo e que eu fico por dentro derretida, destroçada por não poder fazer nada para ajudar. Eu teria aqui muito para dizer daquilo que está errado no nosso mundo, no nosso planeta, no nosso dia a dia. Eu estou aqui com o meu gato, com o Mickey, que anda aqui a brincar ao meu lado com uma florzinha pelo chão e às vezes olho para ele e penso, que feliz que tu és. Tu, a Daisy, a Minnie, o Ashi, o Marcos, a Diana, são os meus animais de estimação. Eles são super felizes aqui porque eles têm uma vida fantástica. Eles têm uma casa, têm comida, têm amor, carinho, têm tudo. E à nossa volta nós vemos tanta coisa que, não sei, não tenho palavras. E há muito pouco tempo, eu diria umas semanas atrás, eu tive contacto com a do Terra, óleos essenciais, através da Ângela Almeida. Um beijinho muito grande para a Ângela. Porque eu acho que ela veio trazer um bocadinho mais, veio acrescentar um bocadinho mais de força para esta minha luta, que tenho vindo a fazer ao longo dos tempos, através da minha profissão, como professora, com os meus alunos, de tentar que a próxima geração seja uma geração mais humanista, mais preocupada com a nossa casa, com a Mãe Terra e com tudo o que nos rodeia. E eu hoje venho testemunhar-vos isso mesmo. Eu tomei conhecimento há muito pouco tempo dos óleos essenciais que comecei a usar. E digo-vos, eu só uso muito pouquinhos ainda. Mas tenho assistido a algumas formações e tenho verificado que realmente nós temos muito para mudar na nossa vida mesmo, muito para mudar. E quem ainda não conhece os óleos essenciais da do Terra, pesquisem. Há muita coisa na internet, saibam como usar e como mudar a vossa vida. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou começar a mudar um pouco mais aquilo que eu estou a fazer de bem pelo planeta, mas vou mudar ainda muito mais porque há muito ainda para fazer, mesmo muito. E eu descobri que, como é que é possível que um frasquinho tão pequenino de óleo essencial possa mudar tanta coisa na nossa vida. Posso até tirar todos os detergentes que temos acumulados no nosso armário da cozinha, cheios de químicos. pode mudar tanta coisa na nossa caixinha dos medicamentos tóxicos e que nos fazem muitas vezes bem a uma coisa e mal a outra. Como nos pode até mudar espiritualmente. Eu que sou uma pessoa muito ligada também à meditação, à reflexão, ao equilíbrio e percebo que cada vez mais nós precisamos de mudança na nossa vida. E, de facto, eu estou encantada com esta empresa do Terra porque ela preocupa-se com a Mãe Terra. Ela preocupa-se com o planeta. Se vocês não conhecem, tentem descobrir um pouco mais sobre como é que vocês podem mudar a vossa vida num todo. Eu, quando digo num todo, digo que é mesmo num todo. Nós podemos mudar da cabeça aos pés o nosso dia-a-dia e termos uma vida bem mais equilibrada. E é esse trabalho que eu estou a fazer. Aos pouquinhos, como vos disse, estou a começar, estou a estudar, estou a tentar descobrir como é que eu posso equilibrar mais a minha casa, equilibrar mais a minha pessoa, equilibrar mais a minha família, equilibrar todas aquelas pessoas também que estão à minha volta e, sobretudo, ter este respeito. E, quando eu digo este respeito, é um respeito com muita dignidade pela natureza, pela Mãe Terra. E eu olho à minha volta, só vejo poluição, só vejo destruição e isso preocupa-me muito. E, como me preocupa muito, eu estou a trabalhar por isso. Eu espero que vocês tentem perceber que aquilo que eu estou aqui a fazer é apenas alertar-vos a quem me escuta, a quem me ouve, alertar-vos para a importância que nós temos aqui com a nossa passagem. Nós estamos aqui de férias, nós estamos aqui só há alguns anos para fazermos alguma coisa bem feita e para ajudarmos o próximo. E, se eu puder ajudar, dando apenas a minha sugestão, a minha opinião e dizendo-vos, parem de poluir, parem de usar químicos, parem de ter tanta coisa em casa que faz tão mal à nossa saúde, que nós estamos constantemente a inalar e que nem nos apercebemos. Alimentem-se de coisas saudáveis, façam exercício e digo-vos, nunca é tarde para começar. E eu, que já passei o meio século, sou a prova disso. Nunca é tarde para mudar e nunca é tarde para vivermos melhor. Eu já passei por tantas doenças, por tantas coisas tão difíceis de superar. Estou aqui. Estou aqui porque tenho esta visão de que tudo é possível e que nós vamos conseguir que o nosso planeta, a nossa casa, venha a ser uma casa digna de tudo o que nela existe. E quero-vos também dizer que a Duterra tem um propósito muito grande de ajudar o próximo. Acreditem, pesquisem, saibam mais. São produtos 100% naturais e nós sabemos que há muita gente que não acredita, há muita gente que acha que é tudo bluff porque estão com crenças limitadoras constantes de que realmente só é bom aquilo que nos faz mal. Eu também era assim. Eu também pensava assim. E aos poucos foi percebendo que não é verdade. Aos poucos eu fui percebendo que nós temos realmente que mudar e que nós temos que agradecer todos os dias aquilo que a Mãe Terra nos dá e que nos dá de graça. Nós vivemos neste planeta de graça. Por isso, pensem nisso. Sejam mais objetivos, tenham foco. E se precisarem da minha ajuda, eu estou aqui para ajudar. Nem que seja com a minha simples palavra de humildade e de, no fundo, agradecimento por ter também aprendido com alguém esta mudança. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.